Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Quem encontra o Cristo, encontra o sentido para a sua vida. Então, encontre este tesouro precioso que se chama Jesus. Ele, somente ele, dará o sentido, o sabor, o valor, o gosto que a sua vida tanto precisa e merece. E o Evangelho desta quarta-feira, dia 28 de julho de 2021, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 13, versículos do 44 ao 46. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus, também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs O Evangelho de hoje nos mostra a parábola no qual Jesus compara o reino de Deus com um tesouro e com uma pérola. E a comparação com um tesouro vem nos mostrar o valor que o reino de Deus deve ter nas nossas vidas. Um valor que não pode ser superado por nenhum outro valor deste mundo. Que a perla nos mostra a preciosidade, sim a preciosidade inigualável que é o reino de Deus para todos nós. E tanto o valor como a preciosidade do reino de Deus significam que todas as outras coisas perdem sua importância diante dele e só tem sentido, enquanto contribuem para que o homem, para que todas as pessoas possam chegar até Deus. E é por isso, queridos, que ao meditar sobre a riqueza, sobre o significado do reino de Deus em nossa vida, que mais uma vez Jesus vem nos mostrar qual é o verdadeiro tesouro. Porque o reino dos céus é esse um tesouro escondido no campo, é um tesouro que existe, mas não está aí para todo mundo ver ou achar. Ele precisa ser procurado, precisa ser lapidado, precisamos nos esforçar para encontrar os tesouros escondidos no reino dos céus. E como é precioso um tesouro escondido, não é mesmo? Quão valoroso é de mais valor, é de mais importância do que qualquer outro tesouro. E quando alguém procura pérolas, e existem pérolas de vários valores e qualidades, quando uma pessoa encontra uma pérola preciosíssima como nenhuma outra, essa pessoa deixa as outras pérolas para cuidar dessa pérola preciosa que encontrou. Então, vende tudo o que tem para ter aquela única pérola. Agora, nós vivemos a vida inteira em busca de uma pérola, em busca de um tesouro, ou seja, em busca de um sentido para a nossa vida, não é mesmo? Uma razão para a nossa existência, algo que realmente possa nos preencher e dar sabor à nossa vida. Só que muitas vezes, nós nos enganamos, nos iludimos e vamos por caminhos errados. Achamos que os bens e que os tesouros deste mundo dão sentido, dão valor à nossa vida. Outras vezes, paramos em pessoas, em situações e não descobrimos o tesouro essencial. Quem encontra o Cristo, queridos, encontra o sentido para a sua vida, quem se encontra com Jesus, quem o descobre, quem entra no tesouro precioso, que é o coração de Jesus, encontra a sua razão de viver. Assim como os apóstolos, um dia encontraram o Senhor e tudo deixaram por ele, quando nós encontrarmos Jesus, deixamos de confiar em coisas do mundo, deixamos de colocar o nosso coração em outros valores que não são os valores do reino de Deus. Portanto, permita que o reino de Deus entre em você, permita ser invadido por esse reino, por essa pérola preciosa que, ela realmente, dê sentido à sua vida. Dê o sabor, dê o valor que a sua vida tanto precisa. E a alegria que toma conta de um homem, de uma mulher que fazem de Jesus o seu tesouro é única. É uma alegria indescritível, que não merece comparação, nem pode ter. Portanto, deixe-me dizer a você com muito carinho, com muito respeito, encontre este tesouro, este tesouro precioso que se chama Jesus Cristo, somente ele, somente ele dará o sentido, o sabor, o valor, o gosto, que a sua vida tanto precisa e que ela tanto merece. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, o seu like, o seu joinha neste vídeo é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Sinta-se à vontade também para deixar logo abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você e por sua família, e sempre com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir e um ótimo dia. Se inscreva no canal.